Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheçam o Keydrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Ó o microfone aí, ô! Nossa, o microfone tá aberto! Ô Senna! Mais um, mais um, mais um! Senna! O microfone tá aberto! Não foi! Um tapete! Voltou! Ah velho, não! Não! Cê tá abrindo! Não! Não tô botando fé não! Não! Eu não tô botando fé, mano! Olha! Folgado! Fato! Cláudio! Fato! Um! Não sei de aonde! Um. Os carros vai coar! Tanto a um E aí 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 Karanath E aí Vocês kanssa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Biblioteca Pode ter bomb ai O cara tenta dar pre-fire Só que o olho ta mais torto que o meu Rapaziada, vocês sentem que o MM ta dificil também mano Quem acha que o MM ta ficando dificil de jogar Digita 1 no chat ai Quem acha que é choro digita 2 Peguei, peguei Você ta bem mesmo? 1 e 2 Quem é isso o Will não? Eu não sou choro não cara Ta chorando é? Ta perto Ta perto Ta perto aqui Ta perto na arva de alguém Peguei uma minha nota Tem mais um, tem mais um Vai nesse meio aqui Tinta a peite, cuida Minha boca Tô pegando a passagem Tô pegando a passagem Tô pegando a passagem Tô pegando a passagem Nossa que cara Nossa mãe eu não fez isso Ele correu viado Olha lá Só ta dando Não ta nem pensando Olha o rajadão Olha o rajadão Tapete, tapete Não Que moleque Má Amo Oi Qua Que moleque Isso aqui tá... Entendeu? Vamo pegar a banana aqui, vamo pegar a banana aqui Vou pegar na esquerda Puxa e mata Vai vai Puxa e mata Puxa e mata Posso flashar a certeza se quiser Porra Desmantado e sair do tapete, se quiser flash pro xuxa pede Bora, bora, dá o click no peru ali Olha o peru, olha o peru Tapete, tapete Tapete Vou pegar a K talvez Puxa Caramba Que isso gente Caramba Que isso gente Porra Eu nem apareci vinha, eu tava na smoke Que porra que o SpyFinder é esse? Eu tava na smoke Destaca Que isso gente Esponja Toca Pega o C4 vim B Vem Vai, quer tocar comigo não? Valeu Dois CT Passou, passou Ah, mais um, mais um, mais um Bombe, bombe Testigo, já era Tem um para a Tavares Tavares, Tavares Ah, nip, 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 nip Tapete, tapete Boa Só ficar vivo, velho Amei, ótimo Xuxa, tapete Achei na frente, velho Tô morto Caral Caral Smokei, smokei Estourando nip Tava no meio Ficou ruim Tavares, morto Mano Coloquei caverna Comecei a jogar tem um ano só Um ano, dois anos, sei lá Está aqui Deixava, deixava Deploiando flashbang Time for fire Deixava, ta pra cá do ca** Deu pé, deu pé, deu pé Pega aí Bora abrir, bora abrir De acordo com os erruelas aí que não sabe o básico é choro Ah porra, meu filho Acho que é porra Cara, eu não sei quem flechou não Mas a bang foi muito ruim Ele me segou todo Se ele smokear meio eu vou matar ele Mano, os cara fizeram 50 Tapete Não joga do nip não sabe Joga do xuxa Larga esse nip, vem pro xuxa Tem um na smoke Tem mais um É o ultimo Mirei tapete Acelerando Acelerando o nip Qual foi desse cara mano Acelerando o nip Acelerando o nip Vou bagar nip, fica lá Vou bagar teste você Tem banana, tem banana, tem banana Tem dois banana Banana Tem dois banana mano Banana o ultimo Tá Que medo Que medo Que medo Porra sabe Você é burro pra c**** Eu só to zoando Eu não consigo não Eu sou muito ruim Nossa senhora Vazei Vazei Não, nem queria Nem queria picar nip mesmo Pode ficar ai Olha é Zé Carai meu filho Você tá doido Deixa eu ver a patente da rapaziada Bora mais uma ai, tá ligado Eu faço Vou mandar assim Prata maçana Nossa, prata tóxico